Esse novo tema da Xiaomi praticamente instala a HyperOS Beta aí no seu celular. Vem conferir comigo, tudo no detalhe, hein? Bora lá! Fala aí, pessoal, e é isso mesmo. Esse novo tema da Xiaomi praticamente instala a HyperOS Beta aí no seu celular. Eu quero começar te mostrando aqui um detalhe. Olha só o ícone de Wi-Fi, rede, Bluetooth e bateria. Olha que diferente, então fica muito bonito tanto na tela inicial quanto aqui dentro da central de controles. Olha só, realmente os ícones ficam bem expressivos, né? Eu achei bem interessante. Bom, esse tema aqui, pessoal, é o tema da HyperOS. Os ícones são todos da nova interface do usuário da Xiaomi. Então, se você está querendo receber a atualização da HyperOS versão global, pode ficar tranquilo porque aqui a gente tem uma prévia de como vai ser essa atualização, de como vai ser essa personalização. Olha que bacana. Olha que legal, galera. O tema, ele muda aqui essa área de atualizações, né? Parece que você recebeu a HyperOS Beta junto aqui com a MIUI 14. Fica meio que uma confusão. Bem interessante. Pois é. Bom, aqui dentro ainda da área de configurações, na parte de atualizações, a gente tem essa mudança aqui, pessoal. Se liga nisso aqui, ó. Temos agora informações em blocos, né? Olha só. Fica tudo em bloco, tudo diferenciado. Visual único e exclusivo, né? Isso aqui é realmente bem interessante. E aqui também, nessa área de configurações. Olha só. Ele não perde o minimalismo dele, né? Fica tudo blocado. Dá para vocês verem a diferença aqui entre um cinza e um branco aqui, né? Então fica bem interessante. Bem diferenciado. E os ícones aqui também, pessoal. Todos eles ficam alterados. Vai deixar aí o seu Xiaomi com um visual único e exclusivo. Bom, mas não parou por aí, né? Além de ter aqui essa tela inicial com o iJet de hora. Temos aqui, ó. Novos ícones. Os ícones da HyperOS. O que é que a gente tem também? Bom, pessoal. A central de controles, ela tem mudança mínima. Por exemplo. Os ícones aqui da central de controles, eles não são redondos. Vocês podem ver que eles são quadrados com bordas arredondadas. Então tem esse visual aqui, super diferenciado, bastante estiloso. Tanto no modo aqui, ó. Dark, quanto no modo normal. Então você vai ter aqui sempre, né? Esse visual aqui. Um visual já quadrado, bem bonitão, super estiloso. E tem aqui uma cor também que traz uma diferença, né, pessoal? Olha só. É um gradiente, né? Azul mais escuro para um azul mais claro, né? Então esse aqui eu achei super interessante, né? Muito legal mesmo. E você também vai ter aí no seu Xiaomi, no seu Redmi e no seu Poco. E todo mundo sabe. Quem é inscrito aqui no TecAlerta já chega no vídeo comentando qual é o modelo do seu dispositivo, né? Porque aí todo mundo fica sabendo. E se o tema funcionar 100%, mais pessoas vão querer baixar. Olha que legal. Pessoal, vamos lá então. O que é que a gente tem aqui? Área de notificações. Área de notificações é com esse visual aqui, tá? Não tem muita coisa diferente, não. A cor é meio cinza aqui, desse jeitinho. Então as notificações vão aparecer desse jeito para você. E aqui, ó, a barrinha para você fechar as notificações. É só você apertar aqui que fecha tudo e você vai ter apenas a notificação padrão aqui, né, do sistema. Pessoal, o único diferencial desse tema que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Aqui na tela de bloqueio. Olha só. A tela de bloqueio tem esse efeito de zoom bem interessante, né? Você bloqueia, né? Vem o zoom desse relógio. Bem chamativo, né? Olha só. Então aqui em cima nós temos dia da semana, a data, o formato da data, pessoal. Para quem não sabe, o formato da data em inglês, tá? Primeiro vem o mês. Depois o dia e por último o ano. Então vai ficar desse jeito aqui. Para quem tem display AMOLED, né? E consegue fazer o desbloqueio por biometria na tela, olha só. Você tem esse círculo aqui em que você consegue apertar. Você vai desbloquear o seu dispositivo desse jeito. E a tela de bloqueio esconde um segredo, pessoal. Aqui nessa barrinha, você dá dois toques, ele muda de cor. Tá vendo que interessante? Olha só. Vai mudando de cor, né? Então você vai ter aí uma tela de bloqueio sempre diferente com três opções de cores, né? Olha só, pessoal. Uma escurinha. Essa aqui mais acesa. Essa aqui um tom mais fechado, mais quente, né? Então tá aqui, desse jeitinho. Se você gostou dessa personalização aqui, quer ter esse tema no seu celular, olha como é tranquilo. Vem comigo aqui na loja de temas da própria MIUI e você vai pegar esse tema aqui, pessoal. Olha só. Ele se chama Hyper UI V3. É um tema da Hyper OS propriamente dito, né? Porque ele traz os ícones da Hyper OS, pessoal. É isso aí, ó. Os desenvolvedores, eles estão tentando de todo jeito trazer esse pacote de ícones da Hyper OS. Só que tem um problema, pessoal. Toda vez que a Xiaomi identifica que você vai trazer o pacote da Hyper OS, ele bloqueia para três aplicativos em específico, né? Isso aqui é só um adendo para vocês ficarem sabendo. Aqui na parte do telefone, pessoal, ele não assume o formato, tá vendo, ó? Ele não vai assumir. Existe esse bloqueio. Na parte dos contatos também, né? Olha só. Não assume também o formato. E aqui na parte das mensagens, né? Olha só. Então isso aqui, ele bloqueia, né? Então, para não deixar o tema feio, eu deixo sempre aqui esse pacote de ícones bem diferente aqui, ó. Não vou perder um tema por causa de três ícones do meu dispositivo. Pessoal, então voltando aqui, como é que você faz para baixar? Você vai simplesmente, né, digitar aqui no campo de busca a palavra Hyper UI V3. Desse jeitinho aqui, pessoal. Olha só. Bem tranquilo, tá? Vem aqui na casinha do tema. Você vai digitar aqui, ó. No campo. Escreve desse jeito que eu estou te ensinando, tá? H Y P E R. Só coloca isso aqui. Hyper. Põe para pesquisar. Quando você colocar para pesquisar, olha só como é que vai aparecer. Pode aparecer mais de uma opção para vocês, pessoal. Olha só. Se isso acontecer, a gente não se desespera. A gente coloca aqui no cantinho, digita UI. Pronto. Desse jeito aqui, ó. Hyper UI. Para pesquisar. E aí sim, aparecem três opções. A gente quer a do meio, que é Hyper UI V3. Não esquece de, aqui ó, seguir o desenvolvedor, tá certo? Para dar uma moral para ele. Esse é o cara que está trazendo a novidade para a gente. E a gente também tem que fazer isso aqui, pessoal. Favoritar para a gente não perder o tema dentro da loja de temas. Vai que a Xiaomi atualiza alguma coisa. Vai que a Xiaomi deleta todos os temas. Pelo menos a gente vai seguir o desenvolvedor. Saber que ele traz coisa boa para a gente. E também a gente vai aqui dar uma moral para ele. Agradecer por ele ter feito esse tema aqui para a gente. Olha que bacana. Então, é assim que vai ficar o seu Xiaomi no dia de hoje. Vai economizar muita bateria, né? Porque é um tema estático. Um tema bonito, né? Com a central de controles da Hyper OS. Traz esses recursos aí da Hyper OS. Como, por exemplo, já mostrei para vocês, né? O pacote de ícones. Aqui na parte de configurações. Temos imagens nesse formato blocado. Com os ícones aqui também, né? E aqui nessa parte de atualização, ele vai aparecer, né? Além de ser MI14 aqui, vai aparecer o Hyper OS. Não está aparecendo porque tem que atualizar agora, né? Olha só. Hyper OS Beta, né, pessoal? Bem interessante. É como se esse tema instalasse a Hyper OS Beta aí no seu celular Xiaomi, no seu Redmi ou no seu Poco, né? Ele instala, né, pessoal? Tem gente que leva o pé da letra, mas é como esse tema aqui instalasse a Hyper OS Beta no seu celular Xiaomi. Vou ficando por aqui, então, pessoal. Não esquece de comentar qual modelo do seu dispositivo se funcionou. Você aí, fica tech, fica ler. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.